Olá pessoal, então aqui o Leandro do grupo KPN, chegando para mais um vídeo aqui no canal. Hoje então a ideia é lá trocar os pneus da frente, pelo menos aqui né, que nem havia falado já num outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima, estava comentando sobre o óleo e tal, porém tinha citado já a questão do pneu também. Então, eu havia passado num buraco já, não lembro bem quando foi isso, mas aí perdi a geometria e o balanceamento dele, então ele começou a gastar desparelho. Dá para ver aqui então, nessa parte por dentro, já está começando a aparecer um pouquinho também os arames e está bem feio ali, o pneu gastou bastante por fora. O outro lado também não está dos melhores, vou mostrar aqui. Dá para notar aí também está bastante gasto né, e então eu vou trocar eles, já chegou junto aqui ó, achei voz aqui tá, tá louca para dar uma banda já, vai para lá vai. E os de trás ainda está, dá para usar um pouco ainda. Ai, vai me deixar filmar aí. Tá ainda para usar, eu vou empurar ele mais um pouco aí, aí depois eu vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa também lá na troca do pneu né. trocar esses dois da frente, de trás dá para empurar mais uns meses, como não tem show, aproveitar e fazer isso em duas etapas, para economizar um dindim né, e está aí. A questão do óleo também, ainda não cheguei na quilometragem que eu preciso para lá fazer a troca, a luz do óleo não, não, não apagou, então acho que não vai ser só essa questão aí do, daquele produto que foi colocado aí, vai precisar de mais alguma, alguma coisa ou sensor, eu não sei direito ainda. Mas belezinha galera, então eu vou, pra ti logo mais aí, tá aí os pneuzinho aí, o fim da vida já. Olha o, o de trás dá para ver que está um pouquinho ainda, dá para, tem um pouquinho de vida ainda, eles gastaram parelhinhos né, então eu vou empurar para frente como eu falei, belezinha? Quando conseguir eu chego com mais coisa aí para vocês, vem com nós aí. Tchau, 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 tchau. Voltando aqui então pessoal, acabei não conseguindo gravar mais lá, pelo seguinte eu vou explicar o que acontece, que é bastante movimento né, e também a roda aqui né, o aro ele tem esse acabamento aqui, que é um pouquinho complicado ó, no caso não perceberam antes e tal, vou mostrar aquele colocadinho e tal. Tu chega no local, se tu não está acompanhando como é que é, o pessoal acaba não tendo cuidado com as coisas né, então esse aqui já está extraviado de outros serviços, então ele é colado com silicone para ele fixar, e a princípio quando estava em bom estado né, é encaixado aqui, você faz um giro nele e ele encaixa, mas como foi quebrado já não rola mais. E inclusive, a saia aqui do carro né, o pessoal quando encaixa os braços lá para suspender ele, se não encaixar certinho lá, acaba pegando na saia aqui e acaba danificando. Aconteceu uma vez na mecânica né, quando o vídeo já estava subindo já, torceu tudo aqui, então ficou bastante no bico. Essa vez ficou, pegou mala e mala, mas já foi o suficiente aí para soltar um pouco aí a caixinha ó, mas se conseguir encaixar ela ficou legalzinho, não vou precisar prender mais. Mas então tá aí, foi colocado o pneu aí com a marca Alsen, eu praticamente não conhecia, eu peguei lá um, a linha parecida lá, vamos dizer semelhante lá, que tinha paralelo a Godira, a Michelin, enfim, esse aqui é o que tinha mais, agora um pouquinho mais em conta e tinha os dados né, tem as notas né, A, B, C para chuva e tal, então ela tinha nota legal para chuva, porque a nota B ficava bem colocada aí, então acabei optando por esse pneu aí. Tinha, tinha também, o aro estava bem torto, inclusive foi acho que por isso que aconteceu aquele problema aí de, ele gastar tudo esse parelho né, então o pessoal lá, eles mesmo quando tiram a roda eles tiram ela e esquentam ela e passa numa máquina aí, acerta um pouco aí a, o aro né, acerta, não deixa mais ele tão torto, então ficou um trabalhinho legal aí, dá para gerar mais um bom tempo aí até acontecer algum outro problema. Eu creio que agora tá mais tranquilo, eu não tenho mais aula, enfim, já tá mais tranquilo essa parte, então acho que facilita um pouco aí a manter os pneus né galera, passar num buraco aqui na cidade, aqui no Rio Grande do Sul, você passa num buraco aí, você já destrói a geometria, o pneu então começa a gastar tudo torto e o pneu que era para durar X tempo aí acaba tendo menos tempo de vida aí. Então tá aí galerinha, não vou mostrar o processo aqui, que é só passar com o silicone mesmo né, eu tenho ele aí, vou colocar ele aí para já dar o acabamento aí e vai ficar igual ao outro lado aí, pretendo ver se encontro talvez esse acabamento aí no mercado livre alguma coisa assim para ter novo né, que esse aqui já estão bem detonado e ficar já a ideia né, criei o que agora na próxima vez que eu já vou trocar já vou fazer isso em casa aí eu tiro o acabamento com mais calma aí e levo lá, o pessoal já chega com uma chave de fenda aí e empura para dentro que é pressa né, então uma coisa que já tá meia boca vai ficando cada vez pior. Beleza galera, então lembra de se inscrever no canal, ative as notificações aí e assim que possível eu retorno mais vídeos aí, mostrando como é que tá a situação aí das barcos aí para assim que voltar ao show tá tudo em dia, até o próximo vídeo valeu e tchau! E aí